Lembra disso? Foi aqui que você me ensinou a usar as flechas. Perfeito! Em breve você vai conseguir também. Aliás, se com a funda que é muito mais difícil você já consegue, imagina quando aprender a usar a flecha. Vamos lá pegar. Vamos. Obrigado. Pelo quê? Por estar me ensinando. A última vez que alguém tirou um tempo pra me ensinar alguma coisa foi o meu pai. Davi, se você soubesse o quanto você já me ajudou, entenderia porque que eu faço tanta questão. Você não sabe, mas quando eu te conheci as coisas não estavam muito boas pra mim. Eu não sabia. Ninguém sabia. Acho que nem eu sabia. Com certeza Deus sabia. Tem razão. E eu tenho pra mim que foi Deus que colocou você nas nossas vidas, Davi. Eu e meu pai, eu e meu pai, nós sempre fomos muito próximos, muito amigos. Mas desde que ele se tornou rei, mas desde que ele se tornou rei, ele mudou. Por mais que eu me esforçasse tentando ajudá-lo, meu pai só piorava. Eu e meu pai, 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 eu e meu pai. Você deve ter visto isso? Sim. A primeira vez que eu vi o rei Saúl, eu vi o quanto ele estava mal. Eu já tinha ido falar com o profeta Samuel. Ele tinha me passado a orientação do que fazer, mas... Com o tempo, eu me enfraqueci a minha fé. Eu sinto muito. Mas Deus te enviou, Davi. Para me animar. Aquela batalha contra Golias. Nenhum soldado, nem eu, tivemos a sua coragem. Você disse que ia enfrentar aquele homem que parecia uma muralha. Em nome do Deus vivo. É, eu confesso que nem eu me reconhecia aquele dia. Naquele dia... Você me ensinou que ia viver pela fé. Que ia não olhar para as circunstâncias ao nosso redor. E por isso... Eu nunca vou te esquecer, meu irmão. Nunca me chamaram de irmão antes. Então vai ser acostumado. E eu acertei o álcool. Eu cansei de dizer que aquela flecha no centro era minha. Deixei de ser covarde, Jonathan. Era minha. Davi. Que o Senhor, Deus de Israel, seja a nossa testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, nessas horas, eu vou sondar o meu pai. Se ele estiver favorável a você, eu vou mandar te avisar. Mas se o meu pai quiser te fazer mal, que o Senhor faça comigo o que bem quiser, se eu não te avisar disso. E não te deixar embora para você seguir em paz. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu ainda viver, eu peço que você use para comigo da bondade do Senhor. Para que eu não morra. Jonatas, você não vai morrer. Davi, Davi. Me promete. Que mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos, você nunca vai deixar de ser bondoso. com a minha família. Eu sei que é você que vai ficar no lugar do meu pai. Mas para isso acontecer, a minha família não vai mais poder estar no trono de Israel. Você sabe que eu nunca faria mal à sua família. Eu sempre vou cuidar de vocês. Jura para mim. Jura que é isso que você vai fazer. Eu juro. Que o Senhor vingue os seus inimigos, meu irmão. Você jura. Eu juro. Bom, vamos recapitular então. Amanhã é a festa da lua nova. Eles vão perguntar de você porque o seu lugar vai estar vazio. E dependendo da reação do rei, você saberá se ele mudou ou não em relação a mim. O terceiro dia, vai depressa para o lugar onde você se escondeu e fique junto à pedra de Ezel. Eu provavelmente vou ser seguido. Então, para eles não saberem onde você está, eu vou treinar lá. Eu vou tirar três flechas, como se ali fosse um alvo, e pedir para um servo buscá-las. Se eu disser para ele que as flechas estão para cá dele, quer dizer que está tudo bem e você pode sair em paz. Se não, eu vou dizer para ele que as flechas estão mais para lá dele. Se eu fizer isso, fuja, Davi. Fuja porque a sua vida estará correndo perigo. Se eu fizer isso, eu vou dizer para ele que as flechas estão mais para as flechas estão mais para as flechas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto